O Instituto Médico Legal de Medellín já identificou os corpos dos 71 mortos no acidente do avião que levava a Chapecoense. Por isso a gente começa essa edição indo direto para a Colômbia, para conversar com o nosso enviado especial a Medellín, o Ari Peixoto, que traz as informações para a gente. Ari, muito boa tarde para você. Que informações você tem? Boa tarde, Amaristo. Boa tarde a todos. Vamos começar falando da melhora do estado de saúde dos seis sobreviventes, especialmente os quatro brasileiros. O Rafael Renz, o jornalista, abriu os olhos, está tentando se comunicar. O Neto, o jogador, também melhorou muito. O Jackson Fouman, o goleiro reserva. E o Alain Rochelle, que é lateral direito, eles tiveram uma melhora significativa no quadro de saúde. Agora há pouco, aqui no IML, o Jorge Pagura, que é chefe da Comissão Médica da CBF, disse que pretende, no mais tardar, até sábado, manter todos no mesmo hospital, transferir todos para o mesmo hospital. E agora há pouco, também, o representante das cinco funerárias que estão fazendo o trabalho de liberação dos corpos, Jorge Escobar Urrego, falou que se houver um trabalho intenso das funerárias, ele pode liberar todos os corpos até às dez da noite de hoje, uma hora da manhã de Brasília. Mas que se isso não der certo, ele tem um plano B. Vamos ouvir a entrevista. O plano B é a entrega dos corpos para amanhã às oito da manhã. Ou seja, sair amanhã às oito da manhã para o aeroporto. É, agora, a gente recebeu a informação, viu, Evaristo, que os próximos três corpos a saírem daqui, dois são de brasileiros e um é de um paraguaio. E entre esses dois brasileiros, eu tenho... Ah, eu não gostaria de dizer isso, mas é do nosso colega, o Guilherme Marques, repórter do Departamento de Esportes da TV Globo. Evaristo. Ok, Ari, a gente imagina, não precisa pedir jamais desculpa por isso, a gente entende a sua emoção, é a mesma emoção de todos nós, funcionários da TV Globo, de perder um colega. Ari, muito obrigado por enquanto. A gente ainda volta a se falar. E antes da gente encerrar essa edição de hoje, a gente volta a falar com o repórter Ari Peixoto, um dos nossos enviados especiais a Medellín, na Colômbia. O Ari traz as últimas informações. Ari, tamo junto. Evaristo, a gente acabou de saber que o goleiro Jackson Foman está sendo operado nesse momento. A gente não tem outras informações sobre a cirurgia. E cresce aqui a expectativa pela saída dos primeiros corpos. Agora há pouco, a secretária de governo de Medellín, aquela senhora ali de vermelho, Vitória Pérez, informou que eles vão fazer o máximo para que os corpos sejam liberados hoje à noite, até às 10 horas da noite. E as homenagens, a gente viu homenagens aí em Londres, agora a gente vai ver algumas homenagens aqui. Essa camisa aqui foi deixada por um torcedor do Nacional, veio uniformizado, e disse que ele torce também, a partir de agora, pela Chapecoense. E sabe o que é mais interessante que ele me disse, Evaristo? Ele disse, a Chapecoense é hoje o time que tem a maior torcida do mundo. Evaristo. É verdade. Muito obrigado, Ari, pelas suas informações. Uma boa tarde e bom trabalho para você.